Música Interessante, quando eu coloco 50 a 4 de gasolina, o negócio Para aqui, nesse pontinho Eu coloco 30 reais, o bicho vai quase pertinho Eu acho que quando coloca 30 parece que vai mais gasolina do que quando coloca 50 Acho que é a bomba ficar roubando gasolina Música 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 O que é isso? Se engano, eu trago de alho prazer Tchau, tchau. 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 Tchau.